Olá, boa tarde, tudo bem com você? É hora de conferir as notícias do esporte aqui no Matão Agora, no Papo de Bola. Vamos destacar a vitória brasileira. O nosso vôleibol feminino estreou contra a seleção da Bulgária, venceu, não tomou nem conhecimento, agora vai enfrentar a seleção de Camarões. O jogo foi disputado na Itália, onde está sendo sediado o Campeonato Mundial Feminino de Vôleibol. Estamos aguardando também com muita expectativa, o nosso vôlei brasileiro já venceu, já estreou. Agora, estamos aguardando o basquete também estrear na competição no Mundial da Categoria. Ontem, uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e uma disputa sensacional entre as primeiras colocações da competição. Antes, o Joinville liderava a competição, manteve essa liderança, mas tem na cola, ali bem próximo do Joinville, a equipe da Ponte Preta, que faz uma campanha brilhante na competição. Vamos conferir os jogos que abriram a rodada deste meio de semana, aliás, uma rodada cheia. Todos os jogos foram realizados ontem na Série B do Campeonato Brasileiro. Começamos com a vitória do ABC, que venceu o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense estava bem na competição, estava com vitórias importantes, chegando ali na zona de classificação. Perdeu para o ABC por 2 a 0 ontem. A portuguesa, de novo, decepcionou o seu torcedor e empatou com o Náutico em 0 a 0. O Sampaio Correia venceu o Vasco, o Vasco virou e aí o Sampaio empatou no final com o público recorde lá no Maranhão. O Ceará venceu o América do Rio Grande do Norte por 2 a 0. Santa Cruz, 3, o Oeste de Itápolis, 0. Que vergonha, o Oeste foi 2 jogos, 2 derrotas na competição. O Vila Nova perdeu para a Ponte por 3 a 0. O Boa venceu o Luverdense por 2 a 1. O Paranaclube empatou em 1 a 1 com o Havaí. O Bragantino venceu o Icasa por 2 a 1. É a quarta vitória do time de Bragança Paulista consecutiva. E vem a Itápolis neste sábado, às 16h10, enfrentar a equipe do Oeste. Será que o Oeste vai se recuperar ou o Bragantino vai continuar com essa sequência maravilhosa de vitórias? E ainda o Joinville empatou com o América Mineiro em 1 a 1. Joinville, 47 líder, 46 a Ponte. Havaí, 46, Vasco, 44. São os quatro primeiros, mas o Ceará está na cola com 43 pontos. Lá embaixo na zona do derrebaixamento, Icasa, 21, Portuguesa, 20. O time do Vila Nova, que não vence ninguém, 17. E o América Mineiro, 16 pontos ganhos. A situação da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje a bola vai rolar pela Série A. Preste atenção nos jogos. Seu time vai jogar. Curitiba e Cruzeiro jogam às 19h30. O Internacional recebe o Criciúma, Chapecoense, o Atlético Paranaense. Às 9h da noite tem Bahia e Esporte, Fluminense e Grêmio. São partidas válidas pela Série A do Campeonato Brasileiro. Teremos também jogos importantes nesta rodada do Brasileirão da Série A. Às 22h, o São Paulo recebe o Flamengo. Deve voltar o Rogério Senna. Eu digo deve porque ontem ele tentou treinar, mas ainda não está confirmado. O Figueirenense enfrentando o Corinthians. O Palmeiras joga só na quinta contra o Vitória, às 19h30. O Botafogo enfrenta o Goiás também na quinta. E o Atlético Mineiro enfrenta a equipe do Santos. Foram os jogos, aliás, vão ser os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro que você vai conferir amanhã, quinta-feira, aqui no Papo de Bola, no Matão Magora. É hora de falarmos das ofertas sensacionais do supermercado Mortari. A minha amiga dona de casa sabe que o Mortari tem boas ofertas esperando por você. Que tal um homo 2kg por R$ 12,59? Ainda você ganha um sachê especial. Você que está aí no setor de limpezas, o Mombiju, a partir de R$ 3,99, que é o amaciante que está realmente fazendo muito sucesso. Ah, para você que está fazendo a sua comida, precisa de óleo, olha só as promoções. Óleo de soja R$ 2,69 da Coamo. Tem ainda o óleo salada R$ 4,39, só que é de milho. É milho de girassol. Tem promoção super especial para você em todos os setores. Supermercado Mortari aceita cheque predatado, todos os cartões. Há mais de 37 anos atendendo a população de Matão. Na hora de fazer as suas compras, vá ao Supermercado Mortari. Eu indico que é a melhor para a família matonense. Aproveite as ofertas e tenho certeza que você vai sair ganhando. A gente fica por aqui hoje, conferindo essas informações esportivas. Amanhã tem mais. A gente vai conferir os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro e ainda outras informações do esporte. Fique ligado, porque o Matão agora continua. Um abraço.